Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é Como vai ser a sua vida amorosa nos próximos sete dias? O que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva O que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Mentaliza aí a sua vida amorosa, por favor E vamos ver o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias Canal Enigma do Oriente, tá? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que está ativando o sininho Muito obrigado, tá pessoal? Por fazer do nosso canal um sucesso Sem vocês não somos nada, tá? Muito legal mesmo Virou uma família, né pessoal? Deixa no comentário aí a cidade, o estado, o país que você está falando Fala o seu nome, conta a sua história, conta um pouco mais sobre você Vamos interagir aqui no nosso canal Canal Enigma do Oriente Qual são as suas novidades, quais são as novidades na vida amorosa? O que vai acontecer, pessoal? Vamos ver? Nos próximos sete dias Ora, quero lembrar vocês também da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá? Vocês pediram, eu faço, mantive ainda, tá bom? Canal Enigma do Oriente Muita gente se inscrevendo no canal Muito obrigado, tá? Quero lembrar vocês que toda segunda-feira às 20 horas Vai ter live aqui agora no nosso canal Live com superchat, tá? Vai ser bem interessante pra gente Então, ó Não perca tempo e participe do nosso canal O meu, o seu, o nosso canal Enigma do Oriente Se repararam que eu estou fazendo cinco opções, né? Porque as duas últimas São para os solteiros Simples assim Sempre as duas últimas são para os solteiros, tá? Isso aí eu peguei lá com a minha amiga Bru do canal Dom Cigano Ela teve essa brilhante ideia E eu também peguei Porque o que é bom, né? É pra ser seguida Não tem problema nenhum em falar Que a ideia é da Bru do canal Dom Cigano É uma forma mais ampla de agradar todo mundo, tá? Bom, opção 1 Baralhinho da Santa Sara Opção 2 O baralhinho marrom Opção 3 O baralhinho roxo Essas três opções são para quem já teve alguma coisa Com essa pessoa, tá? Se você vai pensar em alguém Entendeu? Se você vai puxar a energia dela para os próximos sete dias Para quem já teve alguma coisa Para quem nunca teve nada com ninguém Aqui, ó São essas duas opções aqui Ok? O baralhinho 4 O baralhinho 5 Bom, vamos lá então O que vai acontecer na sua vida amorosa Nos próximos sete dias Para quem já teve relacionamento com alguém, tá? Vamos ver O que vai acontecer Isso aqui é para quem já teve Relacionamento com alguém Vamos lá Nos próximos sete dias O que vai acontecer na sua vida amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva O que vai acontecer nos próximos sete dias Mentaliza a sua vida amorosa aí Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1 O baralhinho da Santa Sara Cali Nos próximos sete dias Eu vejo o que? Você tendo vitórias Você solucionando Uma coisa que você está querendo ter segurança Passa bastante tempo na sua área amorosa, tá? Eu vejo você Com mais Tendo mais sorte no amor Eu vejo você Brilhando mais Eu vejo você alegre, bem feliz, tá? Caminhos abertos para o amor Você tendo notícias De alguém que passou na sua vida Que está desgastada Está mal, está triste Essa pessoa te ama Essa pessoa O mundo dela está caindo Essa pessoa Você e ela terminaram Só que essa pessoa Já pensa em te procurar Você vai ter êxito Ou seja Se você Alguém terminou o relacionamento com você Alguém te sacaneou Alguém não foi honesto com você Essa pessoa está pagando E ela vai voltar Implorando o seu perdão Ou seja Essa pessoa aqui Volta para a sua vida Se você assim quiser Tá? Parabéns aí Para quem escolheu a opção número 1 Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Fazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tá? Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Ok? Opção 2 Baralhinho marrom Para quem escolheu baralhinho marrom Quais são as novidades Essa semana Durante 7 dias Quais são as novidades Nos próximos 7 dias No amor Tá pessoal? Que vai acontecer Na sua vida amorosa Nos próximos 7 dias Eita Vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente Vamos lá Para quem escolheu aqui A opção número 2 Quais são as novidades Na sua vida amorosa Pessoal Vejo Presta bem atenção Nos próximos 7 dias Eu vejo que você Tá sentindo muito sacrificada Muito sacrificado Você vem passando aí Por bastante problemas Que tão deixando você Uma pessoa mais fria Muitos aqui foram traídos Tá? Estão com sacrifícios Houve um rompimento De alguma relação aí Que você não está bem Mas o legal Que eu posso falar pra você É o seguinte A energia vai mudar Vai vir uma grande mudada Na sua vida Vai vir uma grande mudança Na sua vida Onde vejo O amor Crescendo novamente Na sua vida Você se valorizando Mais Tá? Eu vejo aqui Que você está Muito desgastada Com a finalização Que teve Mas você vai ter sorte Sobre esse assunto Seus caminhos Estão abertos Relacionados Ao que você pensou Se você pensou Numa pessoa Você vai ter vitória Sobre essa pessoa Tá bom? Logo logo Essa tristeza vai passar E vai reverter a situação Se você pensou Em conhecer uma pessoa Sair da tristeza Você realmente vai conseguir Os momentos difíceis Vão ficar pra trás Porque vem novo ciclo Vêm mudanças na sua vida aí Você não está bem Tá? Mas é momentâneo isso Vai ter uma grande virada Nessa situação aí Pra maioria das pessoas aí Você está passando Por um momento difícil Momento de dor Que logo logo Vai passar Nos próximos sete dias A energia ainda vai ser Um pouco de tristeza Porém você vai sair Dessa situação E vai iniciar isso Em até sete dias Tá bom? Não combinou Na sua realidade Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Fazemos trabalhos Feitiços E especialidades Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Quero agradecer a todo mundo Que está se inscrevendo No canal Ativando o sininho Gratidão total A vocês aí Obrigado pelos comentários Eu leio todos os comentários Tá pessoal? E lembrando Segunda-feira Às 20 horas Tem live Toda segunda-feira Opção 3 O baraninho roxo Pessoal O que vai acontecer Na sua vida amorosa Nos próximos sete dias Canal Enigma do Oriente Vamos ver o que vai acontecer Traga a sua energia pra cá E vamos descobrir o que vai acontecer Nos próximos sete dias Eita Que coisa boa Canal Enigma do Oriente Pra você Meu amigo Ou minha amiga Vejo que A maioria das pessoas aqui Estão fazendo algum tipo de feitiço Algum tipo de magia E com essa magia Esse feitiço Eu vejo que você está atraindo Está trazendo novamente Uma pessoa para os seus caminhos E você vai ter êxito Você vai ter alegria Vejo você ficando mais alegre E encontrando essa pessoa Você vai conseguir ter um encontro novamente Com essa pessoa aí Essa pessoa vem mais amorosa Vem através de um feitiço Que você está fazendo Ou é feitiço Ou é afirmação Ou são simpatias Orações Alguma coisa Está sendo feita aqui E isso vai te trazer Uma segurança Uma estabilidade Com essa pessoa Que está Voltando Para a sua vida Para você que não pensou em ninguém A espiritualidade Está trazendo um novo amor Para os seus caminhos Você que não pensou em ninguém Você que não pensou em ninguém Mas aqui a energia é mais forte Para quem pensou em uma pessoa Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular What's up Desculpa Para você que só quer saber o que vem Vem na sua vida Novas pessoas De você vir conversando com alguém Ou conhecer totalmente Ou conhecer totalmente alguém novo Pode ser alguém que você já vem conversando com essa pessoa Mas aqui está muito claro do novo Com isso o obstáculo sai da sua vida Momentos felizes chegando aqui nos próximos sete dias Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos Fazemos magias E feitiços Opção 5 Baralhinho branco Para quem Gente Para quem Não pensou em ninguém Baralhinho branco Vamos ver aqui Para quem nunca Teve nada com a pessoa Para quem nunca Não estava pensando Ninguém Vamos ver aqui Para quem está solteiro Solteira Vamos ver O que vai acontecer Nos próximos sete dias Na sua vida amorosa Vamos lá Canal Enigma do Oriente Pessoal Eu vejo você tendo início De um relacionamento Com alguém novo Chegando na sua vida Uma pessoa um pouco fria Uma pessoa um pouco desconfiada Mas é o novo Uma pessoa que você Vai conhecer de cara Vai ter muito tesão Vai ter muita química Vai ter Vai ser rápido Não vai demorar Isso vai te surpreender Muito Tá bom E aqui eu falo Para você o seguinte Vai ser uma energia Onde você vai saber Utilizar Toda a sua sabedoria Toda a sua esperteza Para que esse relacionamento Essa amizade Vire um amor Alguém novo Chegando na sua vida Aqui pede Para você ser esperto Para não deixar passar Esperto ou esperta Tá bom Canal Enigma do Oriente Segunda-feira Tem live Toda segunda Tem live No nosso canal Ative o sininho Se inscreva no canal E gratidão Tchau Tchau Tchau